Deputados, deputadas, senadores, senadoras brasileiras, mas especialmente o povo brasileiro. O presidente da república tem uma equipe de governo, tem direito de analisar os projetos aprovados e vetar. É bem verdade que aqui governo e oposição muitas vezes divergem sobre manter ou derrubar vetos do presidente. Alguns dos vetos terão voto favorável do PSOL. Agora, nós não podemos aceitar o desmonte que o governo faz, destruindo a possibilidade de direitos mínimos aos mais necessitados. Com a negação de aumento de despesa, num país tão poderoso, apedado à crise, não é admissível que o governo ataque exatamente os mais pobres. Como o tempo é curto, eu vou me ater, por exemplo, ao item 4, o veto total número 58 de 2019. O que prevê a iniciativa do Senado, portanto, aprovada pelo Congresso já? Uma alteração na lei 13.103 para garantir ao motorista profissional programas permanentes de medicina ocupacional para avaliação periódica de saúde. Todos nós sabemos que o trânsito é cada vez mais estressante dirigir nesse país, inclusive dirigir nas estradas, é muito estressante, particularmente por conta da redução de investimentos na manutenção da malha viária. A buraqueira toma conta do país e os motoristas de caminhão sofrem muito, como os motoristas de aplicativos, taxistas na cidade e o cidadão em geral. Mas fala-se do motorista profissional. O que custa a um Estado brasileiro garantir um acompanhamento à saúde? Hoje, muitos motoristas estão até se viciando em drogas ilícitas para permanecer acordados em estradas, tornando ainda mais perigosas as estradas que já são perigosas por conta da falta de manutenção. Mas vamos nos referir aqui ao item 1, o veto 55. Não é justo exigir de uma família famérica, pobre, miserável... Só para concluir, deputado, não é justo aumentar o parâmetro para viabilizar um auxílio que já é tão expressão do vilipêndio, a dignidade do povo brasileiro. Ora, hoje existe 261,25, em torno de meio salário mínimo. O governo quer exigir 522 como renda mínima para o BPC. Realmente chega a ser criminosa essa tentativa de reduzir gastos públicos, aumentando a morte e a miséria do povo brasileiro. É essa a essência da política do governo, que destrói, desmonta o país, não dá qualquer luz no fino túnel para a redução do desemprego, para o desenvolvimento econômico, enfim, para que o Brasil se afirme como nação soberana.